Hello rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Senna, e mano, retornamos para o nosso maravilhoso Anime Champions Simulator. Como prometi para vocês, naquele último vídeo que eu falei sobre as atualizações e a gente ficou a noite toda girando em busca do nosso novo cósmico, agora galera, eu venho aqui com vocês para nós dar continuidade e terminar as missões que faltam, principalmente as missões do baú, beleza? Então se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele like e se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que sempre sai aqui com a gente, beleza? Rapaziada, é o seguinte, essa missão do baú eu não vou enganar, não vou enrolar, não vou fazer nada aí para vocês, eu quero realmente mostrar para vocês como ela está, então vamos lá, tá galera? Vou mostrar para vocês aí e depois a gente vai fazer as outras missões que estão faltando para a gente, tá? Então vamos lá, rapaziada, é o seguinte, mano, vou estar começando, galera, falando com vocês, né, vamos usar como referência, mano, essa cidade, essa vila normal, porque eu acho que é o mais fácil de a gente poder estar se encontrando, beleza, galera? Então vamos lá, galera, eu vou começar da mais fácil, da mais próxima até a mais longe que nós temos aí, beleza? Então a primeira aqui vai estar, galera, desse ladinho aqui, ó, quando você nasceu aqui, né, pareceu aqui no mundo, você vem, galera, praticamente aqui, ó, em linha reta, rapaziada, sim, mano, vocês estão vendo essa árvore? Ela é bem alta, tá vendo? Então, galera, essa árvore aqui mesmo, ó, você pode, caso você não tenha um jackpack aqui para subir, você pode vir aqui, né, subindo aqui, ó, devagarzinho, devagarzinho, beleza? E você chega e encontra aqui, galera, o baú, rapaziada, sim, mano, tá aqui o baú, e esses baús, galera, dão tokens aqui para a gente e pode dar também poções, tá? Então vou colocar aqui, ó, beleza, pegamos aqui tokens, né, não deu poção, mas vocês já estão entendendo aí que vai poder aparecer, fechou? Então, beleza, galera, esse aí é o nosso primeiro baú. Galera, o segundo baú, mano, ele é muito simples, quando você chegar mais ou menos aqui, galera, você vai virando aqui, ó, para o lado da cachoeira, tá vendo, ó, tá vendo que tem, né, esse arco, né, tem essa paradazinha aqui, essa passagem do mar, né, dentro dessa rocha? Então, galera, você vem aqui retinho, quando você passar ele, mano, só vira para a esquerda, galera, nada mais, nada menos ele está aqui, galera, o baú escondidinho dentro da terra, tá? Então vamos estar aqui só pegando ele, ó, pegamos o baú, e esse baú aqui veio o que para a gente? Olha, ele veio uma poção, galera, ô, nice, deixa eu ver que poção ele veio, mano, deixa eu colocar aqui no mais, né, no zoom aqui melhor, mano, beleza? Então ele veio alguma outra poção, não sei agora qual foi, ah, foi poção de sorte, nice, beleza, galera, veio a poção de sorte aí para a gente. Galera, o outro, né, a outra parte, né, o outro baú, ele vai estar também, galera, no canto bem tranquilo de você encontrar, tá? Vou sempre, galera, levar vocês aqui de referência, né, à base aqui principal, onde você dá spawn, tá, galera? Então é um spawn aqui do mapa e eu vou dar como referência, beleza? Então quando você nascer aqui e aparecer, galera, você pode ir aqui reto, né, pode ir aqui tranquilamente reto, aqui é o que você vai encontrar de longe, mano, um formigueiro gigante, tá? Olha ali ele, ó, tá vendo o formigueirozão ali? Eu mostrei para vocês, né, no vídeo passado sobre esse formigueiro, a gente avançou dentro dele e tudo mais, beleza? Então se você chegou aqui no formigueiro, galera, você pode vir aqui, ó, e subir de ladinho, ó, aqui de ladinho você tem a possibilidade de ficar subindo, tá? Você vai subir e vai encontrar, galera, o baú aqui que eu encontrei no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, fechou? Beleza, galera, com isso, o segundo baú, galera, vai estar exatamente aqui dentro, tá? Você vai ter que entrar aqui dentro, beleza? Recomendo você já estar fazendo todas as missões, então aproveita para fazer isso também. Ah, você vai estar precisando fazer todas as missões, galera, né, que tem aqui dentro, que é para pegar o azul, não sei o que, e pegar aquela outra cor, destruir, né, beleza? Fez tudo isso, galera, e você vai estar andando aqui na frente. Bem aqui, galera, se eu não me engano, ó, acho que é aqui, deixa eu ver se é aqui, Ah, é, vai ter tipo uma rocha, você vai ter que quebrar ela, e quando você quebrar, você vai estar falando com esse cara aqui e indo para, né, o Pocket Dimension, que é onde você vai encontrar o palácio aí do reino da rainha aí, beleza? Então, aqui, galera, você tem a opção de spawn para voltar para o mapa e para o palácio, tá? Então, entrando aqui no palácio, chegou aqui, galera, no palácio, tá? Beleza, então, o outro, galera, é muito troll, tá, gente? Você vai ter que vir aqui, oita, eu entrei aqui de novo, caramba, mano, que vacilo, pera, gente, desculpa. Beleza, você apareceu aqui, ó, você vai ter que voltar, galera, e subir nessa muralha, tá? Você subindo nessa muralha, galera, você pode vir andando, tá? E o baú, ele está escondido, galera, exatamente aqui dentro, ó, olha isso, olha isso, cara, que brincadeira de mau gosto, hein? Então, você pode vir, clicou aqui e pegou, né, o que estava restando, né, cara, faltando aí. E completou, galera, a nova missão, tá certo? A de tesouro, beleza? Então, aí, galera, era realmente bem tranquilo, você está completando, beleza? Então, completamos aí o do tesouro, beleza, galera? Show de bola. E agora a gente vai fazer essa do Hidden Criminal, beleza? Então, para mim poder fazer ela, vou estar colocando o meu time, tá? Vou colocar o meu time aqui logo, o principal. Não estou ainda, galera, deixa eu ver se eu consigo colocar a bash. Ah, já consigo, galera, nice. Então, pronto, mano, deixa eu vir aqui, ó, e já excluir e salvar o novo time, né? Beleza. Depois a gente vai ter que upar, né, mano, o Gon. Mano, o Gon está tamanho gigante, meu Deus do céu, está muito bom o Gon, galera. Então, vamos voltar lá para o nosso começo, tá, galera? Vamos voltar para o mapa. Certo, dei spawn aqui e, mano, vamos em busca aí desses personagens que eu vou ter que estar eliminando, né, rapaziada? Eu nem sei qual é eles. Eu acho que é ali fora, mas para eliminar 100, mano? Que isso, rapaziada? 100 é muita coisa. É, galera, vou ter que eliminar esses daqui, ó. Está vendo, ó? Né? Esses daqui vou ter que estar eliminando. Mano, não é pouco não, rapaziada. Eu tenho que eliminar 100, tá? Então, vamos eliminar todos eles aqui. Eu já venho aí com vocês, meus jovens. Opa, rapaziada. Passando aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador, que desta vez, galera, é a Nuki Robux. Isso mesmo, galera. Essa lojinha maravilhosa de Robux, na qual você vai poder comprar várias Game Pass e Robux diversificado. Além disso, galera, ela conta com mais de 2 mil avaliações positivas, aonde você pode estar comprando com confiança que vai ser entregue para você. Então, pensou em Robux? E também aí em Game Pass? Vá na Nuki Robux e garanta o seu também. Beleza, galera. Então, completei aqui a missão, tá, rapaziada? Então, completei essa missão aqui. Agora, a próxima, mano, é para matar esse... Cara, mini ringue. Cara, será que é aquilo lá, galera, hein? Deixa eu ver. Ih, mano, olha isso, galera. Agora eu tenho que derrotar essa parada aqui, mano. No outro vídeo, galera, eu fiquei meio sem entender do que seria isso, né? Mas, cara, tá aí, mano. Tamo completando essa missão aí de derrotar esses mini ringue. Cara, eu não sei o que seria, tipo, o que é que ele vai dar para a gente. Ó, derrotamos, aí ele vai brotar de qualquer maneira. Beleza. Então, lá no começo tem um, depois eu tenho que procurar onde é que vai ficar esse outro, tá, galera? Então, nesse vídeo aqui, vocês já vão conhecer a localização tanto do baú quanto também desses mini ringue, tá, galera? Que, no caso, aqui no começo, aonde... Desculpa, galera. Eu voltei bem na hora. Mas, na hora que você tá derrotando esses nossos inimigos, galera, aqui no comecinho mesmo, mano, quando você começa a vir para a sua esquerda, você, eu tava fazendo as missões aqui, ó, matando eles, né, ó. Matando esses aqui. E aqui nós temos uma caverna, tá, galera? E essa caverna, né, tem acesso aí também a um deles, ó. Tá aqui, ó. Vamos colocar para atacar, ó. Beleza. Deixa eu colocar para atacar, mano. Então, já, já, a gente já consegue. Só vai ficar faltando essa outra, tá? No caso, esse Steel. Beleza. Então, a gente vai em busca aí dessa última que falta. Eu não sei se é dentro da caverna. Eu tô achando que vai ser dentro da caverna, tá, galera? Mas eu vou só dar uma verificada aqui rapidão, mano. Mas eu acho que vai ser dentro da caverna, galera. Paraseada. Não é, não, mano. É do lado da onde fica o baú, tá? Aquele primeiro baú, mano, ó. Provavelmente vai ser aqui. Deixa eu ver se realmente vai ser aqui. É, galera. Vai ser aqui mesmo, ó. Então, show de bola, cara. Vai ser do ladinho da onde a gente pegou aquele outro baú que eu mostrei para vocês agora, né, no começo do vídeo. Beleza? Então, mano, show de bola, galera. Completamos aí duas missões muito boas. Que com certeza, cara, eu acho que aí não vai faltar mais nenhuma missão. Apenas a diária. Que era para mim ter pegado, né, mano? Vacilei, rapaziada. Vacilei, mano. Mas tudo bem, mano. Vou depois pegar essa daí. A nossa missãozinha aí, né? A show de bola, cara. Então, deixa eu pegar essa aqui. E falta só isso daqui para a gente terminar. E muito bom. Rapaziada, comenta aí embaixo também, galera. Eu quero saber se vocês curtiram essa nova atualização. Ela foi muito boa, né, mano? Bem interessante aí. Chegou muita coisa interessante e legal para a gente poder estar fazendo, beleza? Infelizmente, não chegou a nova ride, tá? A nova ride só vai chegar na próxima semana. Mas, por mim, não tem problema não. Foi uma atualização, mesmo assim, muito boa aí para a gente, né? Então, curti demais, cara. Beleza, galera. Vamos ver só o que essa vai estar dando para a gente, mano. Beleza? Deve estar boa uma poça, um pote, né? Alguma coisa. Mano, não sei, cara. Lembrando, galera. Os códigos são aí na descrição. E eu vou tentar colocar, mano. Nem coloquei os códigos ainda. Olha o tanto de coisa que eu ganhei. Caramba, mano. Que da hora. Gostei, mano. Gostei. E 5K. Nice. Ganhamos 5Kzão aí. Muito brabo, beleza? Isso aí, rapaziada. Então, terminamos aí as missões principais, né? Que a gente tinha que fazer. A outra vai ser agora a missão secundária mesmo. Então, eu vim aqui para a cidade, galera. Por quê? Porque eu vou abrir esse cósmico aqui rapidão, galera. Sabe por quê? Porque eu vou desfazer dele, tá? Então, deixa eu desfazer dele aqui rapidão, mano. Assim, a gente vai tentar fazer, né? Um update do nosso personagem, tá? E eu vou fazer o update, galera. Eu acho que... Não, no Gol não dá. Porque eu só tenho um, né? Então, vai ter que ser aí no Gojo ou aí no Urahara, né, galera? Algum desses dois, tá? Porque são personagens aí bem interessantes para a gente, ó. Meu Urahara, mano. Eu preciso até melhorar isso daqui, galera. Outra passiva nele. Porque estão bem tristes as passivas dos meus personagens, né? Então, vamos lá, galera. Eu posso desfazer dois desse daqui. Então, a gente já consegue, então, fazer aí o update de um personagem nosso cósmico, beleza? Então, vamos lá, galera. Eu vou fazer... Vamos fazer o seguinte, cara. Eu acho que eu vou fazer o Urahara. Eu sei que ainda não vou conseguir colocar duas passivas nele, tá? Mas, galera. Em compensação, mano. Se eu for colocar o Urahara, eu vou ter, ó. Dois mil giros aqui, tá? Então, duas mil vezes eu posso girar. E pra mim, cara. Isso vai ser muito bom. Porque, né? Eu vou ter mais chance aí, beleza? Então, vamos lá, galera. Eu vou utilizar esse daqui, né? Vamos converter, ok? E vou converter um desse também, ok? Show de bola. E agora, galera, a gente vai melhorar o nosso maravilhoso Urahara, tá? Beleza? Então, vou estar selecionando ele aqui. E eu tenho certeza que eu tenho outro Urahara aqui em algum lugar, mano. Aqui, galera. Tem um ele sim, mano. Não estou ficando doido, ó. Tem um outro dele aqui, tá? Então, vamos fazer, ó. Beleza? E vamos estar convertendo. Ele aumenta, galera. Sardamente. Ele em 50% fazendo essa brincadeira, ó. Muito bom. E, cara, eu vou precisar, né, mais dele. Infelizmente, eu vou ter que pegar mais dois dele aqui pra fazer isso daqui que vai ser muito difícil pra falar a verdade, né, rapaziada? Muito, muito difícil. Então, galera, pra terminar aqui, mano, sabe o que é que eu vou fazer? Vamos pegar uma passiva boa aqui no nosso personagem novo, no nosso Gon, tá? Eu tenho aqui, ó, 100. Então, dá pra gente dar um rollzinho aqui, né? Legal, mano, beleza? Ah, não. Alto. Eu só quero alto, cara. Mas, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero... É, força. Vamos colocar por enquanto. Força. Ah, sniper. Beleza. Isso daqui também é bom, mano. Mas eu vou colocar esses dois aqui. Essa aqui, galera, é uma nova passiva que chegou, tá? Essa celestial, mano. Beleza? Pelo jeito, é uma passiva muito, mas muito boa. Então, vamos colocar isso daqui e vamos lá os giros, tá? Não, ou, mano, eu ia falar mentira, cara. Foi de primeira, eu não acredito, não. Ah, cara, inocência. Pobre inocência. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos tá vendo se a gente consegue, né? Consigo dar mais oito giros, tá, galera? Oito giros. Mas eu acho que não vai vir nada de interessante não, hein, mano? Ô, o celestial. Ô, mentira, 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 mano, celestial. Caramba, velho. Passou muito o próximo tirotinta do travessão, hein? Rapaziada, mano, eu queria que vocês deixassem alguma dica pra mim e tá melhorando um pouco mais o meu time, tá? Me fala aí, hein, galera, se vale mais a pena eu tá colocando os, tipo, os míticos, né? Não sei, mano. Realmente, galera, não sei como eu devo colocar o meu time, beleza? Eu não sei se eu devo focar nos míticos e eu fazer esse negócio de ranking, né, ascensão. Ou se vocês acham que tá bom, mano. O papel, realmente, o nosso personagem, né, tipo, os cósmicos, né? Ok, galera, eu vou dar quatro roll desse daqui, tá? Então, vamos lá, mano. Eu quero dar quatro roll aqui. Roll, meu Deus, cara, quase não falo. Beleza? Então, vamos lá, mano. Pegamos aqui o Rick 2. Ok. Não é essa que eu quero. Eu quero um teletransporte. Mano, eu quero essa teletransporte, hein, mano? Eu não tenho a mínima ideia, tá, galera? Mais dois giros, tá, galera? Mais dois giros. Gênio. Essa moeda premium não dá sorte, não, viu, mano? Vamos lá. Gigante, gigante. Aí, galera, deu sorte. Cara, que contraditório, né, mano? Eu pedindo, deu sorte, deu sorte, né, rapaziada? Ok, galera. Não tive sorte mesmo em relação às passivas. Agora vai ser a hora de farmar um pouco mais, tá? Rapaziada, o nosso vídeo vai ficando por aqui, tá? Então, realmente, galera, o meu objetivo principal era mostrar pra vocês essas duas missões. Então, tanto as localizações do baú, quanto as localizações também, galera, dessas estruturas que você tem que estar quebrando, tá? Pra poder terminar aí as missões do mundo de Hunter x Hunter, beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, já sabe. Aquele like aí pra tá me ajudando, fortalecendo o meu canal. E aproveita também pra poder compartilhar ele aí com teus amigos, mano. Compartilha e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Fiquem com Deus. Beijo no coração, rapaziada. E não esquece de assistir a nossa playlist que tá aqui em cima. Maratona ela aí. E com certeza tu vai gostar bastante, beleza? Então, fiquem com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui! Fui! Fui!